essa realidade na qual a gente vive, essa realidade neoliberal, ela precisa, de certa forma, hackear a biologia humana, parceiro, saca? Se você pega uma pá de estudo de neurociência, sabe? As pessoas que se dedicam, se debruçam a estudar, por exemplo, a felicidade que todo mundo busca, né? Você pega um pensamento simples, um sonho simples, o que você quer no final do dia? Ser feliz, mano. A felicidade é o resultado de algumas emoções humanas, tipo gratidão, generosidade, tá ligado? Isso não quer dizer que antes desse sistema político existir, a vida no planeta Terra era composta de só maravilhas e delícias. Não, a humanidade produziu uma série de colapsos, tá ligado? Mas a humanidade também já compartilhou de muitas formas, tá ligado? Eu tenho minhas dúvidas, assim, quando eu escuto o Luciano falar desse convite a esse 1% e dessa predisposição, de alguma forma, desse 1% participar dessa redistribuição de riqueza, porque não faltaram oportunidades em conjunturas melhores para que esse 1% participasse dessa discussão e realmente pegasse as rédeas. Eu, inclusive, até a palavra que eu utilizo é outra, assim, eu não utilizo a palavra elite porque o significado da palavra elite é o que uma categoria tem de melhor, sabe? E eu acho que se referir a pessoas que têm dinheiro somente como a elite da categoria humana, parece que a pirâmide da humanidade é definida pelo acúmulo, saca, mano? Então eu acho que a palavra correta para isso é burguesia, porque a diferença dessas pessoas para as outras é o dinheiro. E várias dessas pessoas, a única coisa que tem é o dinheiro. Uma coisa que eu escuto muito quando a gente vai fazer uma crítica a esse tipo de sistema é que, ah, mas você é um cara bem-sucedido. Você vende o seu disco, você vende o seu show, você nasceu num barraco de madeira e agora você está numa casa confortável. E a imagem que me vem na cabeça, Fábio, é sempre assim. Imagina que você está num penhasco, contemplando uma imagem maravilhosa, e vem alguém e empurra você desse penhasco, tá ligado? Aí você se lasca todo, quebra um braço, se enrosca, agarra num cipó, consegue escapar ali depois de tempos e tempos e tempos, com a perna quebrada, todo escalavrado, se perdeu, bateu a cabeça, perdeu a memória, uma pá de desgraça te abateu. Você consegue colocar a mão no penhasco de novo. E a pessoa que te empurrou fala assim, tá vendo? Fiz isso aí para mostrar seu potencial, tá ligado? Cara, essa gratidão que as pessoas tentam impor para pessoas como eu, tá ligado? Não houve um prontuário, um protocolo, um cadastro que eu assinasse e dissesse eu escolho esse sistema econômico. Eu nasci dentro dele e tive que me debruçar. E infelizmente, infelizmente, para cada emicida que chega até aqui, quantos vão para a vala? Sacou, mano? Essa é uma parada que para mim é uma urgência. O documentário passa por isso e para mim isso é... É o ponto central da discussão no Brasil, mano. A gente está falando em melhorias para a raça humana, mas o Brasil está tão atrasado, parça, que a gente precisa discutir quem é considerado humano, entendeu? Porque, por exemplo, eu falei isso aqui no ano passado. Se morre uma menina de 9 anos, se morre um menino de 14 anos, a gente tem o pai dele no documentário. E esse país não para, esse país não pega fogo. Mano, isso nem é um país, parça. Entende? Então é por isso que eu me recuso, né? Eu prefiro definir as pessoas que têm poder realmente, poder financeiro, poder político, para pegar a rédea dessa situação e falar não, mano, a gente precisa conduzir esse lugar para um lugar melhor do ponto de vista humanitário. E não o fazem? Eu me recuso a chamar de elite, porque elite é o que a gente tem de melhor numa categoria. Essas pessoas só têm dinheiro, pai. Eu me recuso a chamar de elite.